Uma casa no interior, longe de todo rancor Do jeito que a coroa sonhou, conquista o que você esperou Desde os doze você trabalhou, corre no sangue batalhador E sozinha você me criou Significado de amor Manicure já foi faxineira, juntou uma beira, pensou no futuro Sempre me incentivou a estudar, queria a faculdade, focar nos estudos Felizmente ou infelizmente, eu não me formei, eu não sou um doutor Mas Deus abençoou, a caneta pesou e seu filho é compositor Rainha, eu sei que dê várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida Melhorar sua vida, te dar vida de rainha Eu sei que dê várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida Melhorar sua vida, te dar vida de rainha Uma casa no interior Longe de todo rancor Do jeito que a coroa sonhou Conquista o que você esperou Desde os dois e você trabalhou Corre no sangue batalhador E sozinha você me criou Significado de amor Manicure já foi faxineira, juntou uma beira, pensou no futuro Sempre me incentivou a estudar Queria a faculdade e focar nos estudos Felizmente ou infelizmente Eu não me formei, eu não sou um doutor Mas Deus abençoou, a caneta pesou e seu filho é compositor Rainha, eu sei que dê várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida Melhorar sua vida, te dar vida de rainha Eu sei que dê várias cabeçadas na vida Sei que deixei no seu coração ferida Mas tô lutando pra melhorar de vida Melhorar sua vida, te dar vida de rainha Melhorar sua vida, te dar vida de vida 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 Melhorar sua vida, te dar vida Melhorar sua vida, te dar vida